Olá, tudo bem com você? Eu estou muito bem e espero que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, sobre o seu lar. Hoje começamos agora uma nova história, um novo trimestre com um novo tema, isso mesmo, olha aqui o tema novo, está aqui, educação e redenção. Nós vamos, durante os próximos três meses, estudar um pouco sobre o que a Bíblia ensina através do nosso caderno de estudo, esse caderno de estudo aqui. E eu quero orar com você antes de começarmos, então feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai que estás nos céus, peço a tua bênção e a tua direção no iniciar, ó Pai, desse novo trimestre. Que a tua mão nos acompanhe e nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o tema dessa semana foi educação e redenção. Sabendo que todo verdadeiro conhecimento, sabedoria e entendimento tem sua fonte no Senhor, durante todo esse trimestre nós vamos aprender que a salvação não se resume apenas em aceitar a Jesus como salvador e pronto, mas sim aceitá-lo e entender que a salvação vem de um relacionamento, onde aprendemos sobre e com o salvador. Essa educação tem como interesse a restauração física e mental de todos os seres humanos. Assim sendo, educação é redenção. Bom, o verso principal da semana está em Jó, capítulo 36, verso 22 e diz assim, Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Talvez, na cabeça de muitas pessoas, quando Deus criou o homem, este vivia para contemplar as coisas. Quem sabe, imagina-se o homem sobre uma nuvem, tocando sua harpa, sem se preocupar com o tempo, nem se preocupar com nada. Mas essa não é a visão que a Bíblia nos traz sobre a intenção de Deus ao criar o homem e sobre o seu desenvolvimento moral. Sabe, amigo, quando observamos os primeiros capítulos do livro de Gênesis, percebemos Deus criando o homem à sua imagem. No capítulo 1, Deus é bem ativo na criação e Ele é o Criador. Sendo assim, o homem também foi criado para a atividade. Nos é relatado que no jardim Deus colocou o homem para cultivar e guardar. Percebemos Deus dando tarefas ao homem e dentro dessas tarefas o trabalho, o cuidado e a responsabilidade com toda a criação. Se olharmos bem, Deus está colocando o homem dentro de sua sala de aula. Deus criou o homem perfeito, mas não completo. Essa completude viria de acordo com o seu aprendizado, aprendizado que ele teria se desenvolvendo ao trabalhar, cuidar e se relacionar com a natureza e com Deus. Hoje, não vivemos mais no Jardim do Éden. Para nós, é um pouco difícil apenas ter a natureza como professora, pois o pecado causou alterações na natureza, o que nos impede de enxergar completamente quem é Deus através dela. Mas Adão tinha a natureza pura, sem pecado. E ao se relacionar com ela, se tornou sua professora sobre quem é o seu Criador. Sabe, Deus, como um professor cuidadoso e organizado, fez questão de embelezar o jardim, ornamentando este com lindas flores, pássaros que cantam lindas canções, animais, árvores lindas e majestosas. Tudo para chamar a atenção do casal. Hoje, sabemos que a aprendizagem vem pelo ouvir, pelo ver, pelo tocar. Quando analisamos estes três pontos, notamos que dentro do jardim, Deus preparou a sala de aula perfeita, inclusive colocando ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois numa educação verdadeira, não se oculta a existência do que é errado, mas se fortalece a escolha do que é certo. Tudo parecia tranquilo, sala de aula perfeita. A única fonte de conhecimento do casal era o próprio Deus. De sua boca, eles conheciam os mistérios e a verdade sobre a criação do universo. Tudo estava indo bem até que a serpente é introduzida na história. Perceba, meu amigo, minha amiga, enquanto Deus é o tutor, enquanto Deus é o guia, enquanto Deus é o conselheiro, tudo é paz e perfeição. Mas, do momento em que o inimigo de Deus é inserido na história, Deus passa de um grande revelador, o grande criador, nosso pai, para um Deus que esconde as bênçãos de seus filhos, para um Deus egoísta, que guarda para si mesmo as coisas boas. Eu tenho um conselho para você, que quer ter uma vida mais feliz, insira Deus na narrativa da sua história, retire os ensinos de Satanás de sua vida e você terá um presente mais feliz e um futuro garantido nas mãos de Deus. Repare que, quando a serpente é inserida no texto, um clima diferente é formado. Sua pergunta é ambígua, ela mais confunde que esclarece. E, ao final do diálogo com a mulher, ela, a serpente, diz a verdade e quem esconde é Deus. Será que isso não acontece nos nossos lares hoje? Achamos que Deus é mau, que quer nos privar de coisas que, aos nossos olhos, parecem boas. Isso era o que a serpente queria que Eva pensasse. Deus nunca escondeu o certo e o errado. Prova disso é a existência da árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim. A maior questão aqui é que ela não levou tão a sério quando uma voz desconhecida acusa o seu Criador de esconder coisas. Preste atenção. Quando Deus se manifesta na Bíblia, ele aparece de uma forma que não confunde. Enquanto, quando o inimigo aparece na Bíblia, ele sempre aparece em forma diferente do que ele é. falando meias verdades e nos colocando contra aquele que é todo verdade. Na verdade, ele é a verdade. Quando olho para esse relato, confesso que fica um pouco confuso, sabe? Pois Eva muda muito rápido de ideia. Perceba que, no início da conversa, o comer do fruto é, para ela, algo abominável. Tanto que ela não quer nem tocar no fruto, mas por negligenciar as formas de aprendizado, ao olhar demais para o fruto, ao ouvir demais sobre o fruto, ao dar ouvidos a um desconhecido, ela acaba desejando aquilo que para ela seria intocável. Olha para mim aqui. Cuidado no que você demora demais os teus olhos. Cuidado com as informações sobre pessoas ou coisas que você não precisa ter, pois aquilo que hoje para você é abominável, pode se tornar desejável. Quando também olhamos para Adão, Deus foi claro em dizer para ele que não deveria comer do fruto. Observamos no texto que ele não pensou duas vezes em comer o fruto trazido pela mulher. Quando Eva aparece para lhe dar o fruto, o ato já foi feito. Adão percebe que a mulher transgrediu o único mandamento que Deus tinha dado a ele. e ele acaba transgredindo também. Adão tomou uma decisão. E o que podemos aprender com isso? Ah, meu amigo, minha amiga, precisamos aprender algo com essa história. Preste atenção nessa frase. Ter informações sobre o objeto ou uma pessoa não é garantia que saberemos fazer a escolha certa. Sabia disso? Não é porque você é expert em um assunto que você vai tomar boas decisões. E agora, você pode me perguntar, o que fazer então, pastor? E eu lhe respondo, devemos fazer o que o casal não fez. É isso mesmo, devemos fazer o que eles não fizeram. Buscar a Deus, perguntar a Ele, pedir a Ele orientação. Se você tem decisões difíceis a tomar, você que me ouve, busque em Deus as respostas que você não consegue encontrar. Mesmo após a queda, encontramos Deus mantendo sua intenção de educar e redimir o casal. Mesmo depois de expulsos de sua sala de aula, o Jardim do Éden, Deus não muda sua intenção de educar e de se revelar ao ser humano. E Ele o faz através da pessoa de Jesus Cristo, a revelação especial de Deus. Através de Jesus Cristo, do seu ministério, dos milagres, de sua vida, é que observamos que Deus quer educar e redimir o homem. Deus quer, Ele quer restaurar você e eu. Deus quer restaurar a humanidade. Podemos até criticar Adão e Eva pela decisão errada que tomaram, mas falhamos em nossa vida quando não damos autoridade à palavra de Deus e acabamos decidindo conforme nosso coração nos guia. Pergunto a você, não foi isso que Adão e Eva fizeram? Pois bem, querido amigo e querida amiga, percebemos que se não reconhecermos a autoridade da palavra de Deus, cometeremos o mesmo erro que Adão e Eva cometeram. Isso só nos mostra que não sabemos aprender com a Escritura Sagrada, pois ela nos revela os erros das pessoas que viveram no passado. A intenção não é para apenas criticar, mas é sim para, através do estudo, reflexão, aprendermos que obedecer a Deus é a certeza de uma educação que nos levará à redenção. Meu sincero desejo é que Deus te abençoe e que o estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de educar com a intenção de redimir. Posso orar com você? Feche os teus olhos. Grande Deus, alcança esse amigo e essa amiga e nos educa através do estudo da lição da Escola Sabatina. Nos dê, Pai, a tua paz. Abençoa esta família e, Senhor, guia-nos nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nosso próximo encontro é na próxima sexta-feira. Um forte abraço e até lá. Um forte abraço e até lá.